Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que essa apresentação será reproduzida. Eu sou Ricardo Lavra, estudante de graduação do curso de Filosofia da Unirio e orientando do professor Écio Piseta dentro do programa de pesquisa sobre metafísica e tecnologia e eu vim apresentar a minha pesquisa cuja temática se centra no estudo sobre a Filosofia Hegeliana, mais especificamente na relação desse autor com a técnica e com a tecnologia e o título dessa pesquisa é justamente o Espírito e a Técnica. Bom, esse estudo deu-se como uma tentativa de abordar a Filosofia Hegeliana sob a ótica da metafísica e da ciência e tecnologia, dissertando acerca de noções importantes para Hegel, como por exemplo o progresso, o espírito e sua relação não apenas com o desenvolvimento da cultura no seu sentido mais corriqueiro de cultura, mas também na formação de uma cultura científica que permite, entre outras coisas, que o homem amplie sua capacidade de agir sobre a natureza, transformando o mundo no que Hegel chama de casa do conceito. Como principais textos componentes da bibliografia desse estudo, além da Fenomenologia do Espírito e da Ciência da Lógica, dois textos seminais e importantíssimos de Hegel, também acabei utilizando, entre alguns outros textos que tiveram uma presença um pouco menor na pesquisa, mas entre os textos que tiveram uma presença um pouco mais considerável, você tem a presença do texto O Artífice, do Richard Sennett, Nervura do Real, da Marilena Schaui, Manuscritos Econômico-Filosóficos, de Karl Marx e A Ética de Spinoza, que são textos que tratam de temas que em algum momento se tocam com a temática abordada ao longo dos dois principais textos hegelianos. Além disso, foi de suma importância a consulta, de maneira consideravelmente frequente, ao dicionário de Hegel, de Michael Inwood, para esclarecer muitos termos que ou somente são usados por Hegel ou são utilizados até mesmo de maneira corriqueira, mas que nos escritos hegelianos apresentam um caráter diferenciado e um conceito diferente ou pelo menos não muito usual daquilo que corriqueiramente nós utilizamos no dia a dia, até mesmo no dia a dia filosófico. Para iniciar justamente essa questão, acredito que faça muito sentido dar uma definição um pouco mais precisa ao termo espírito, que é um termo naturalmente muito ambíguo e que dentro do hegelianismo apresenta um sentido bastante concreto e bastante particular e cuja compreensão depende, a compreensão de praticamente todo o sistema filosófico hegeliano, tamanha a sua importância para o autor. E o espírito, tal como aparece na sua filosofia, tem ao mesmo tempo um uso semelhante e diverso do usado tradicionalmente. Essa ambiguidade que aparenta ser problemática na verdade torna-se bastante intuitiva conforme se analisa mais profundamente e se compreende as nuances. De maneira corriqueira, ele pode ser espírito no sentido de alma, aquilo que dá vida à matéria, ou ainda no sentido religioso, como o espírito santo, a terceira pessoa da trindade que recebe o nome em alemão de der Heiliger Geist. Mas para o que de fato interessa a compreensão do seu sistema, o espírito é também definido como a atividade tipicamente humana exercida no interior da mente do homem. Mas ao mesmo tempo que a mente produz, ela também é produzida pelo espírito, o que é o mesmo que dizer que não somente esse espírito é fruto da mente humana, mas ele também supera os limites individuais meramente subjetivos. Ou seja, ao mesmo tempo que cada mente produz suas operações mentais, não há um espírito produzido por cada uma dessas operações que se dão no interior do entendimento humano, mas antes o conjunto de todas as operações, quando em contato umas com as outras, formam o espírito. O fato de uma das suas definições possíveis ser as de atividade é essencial para compreender o papel desse espírito dentro do desenvolvimento da técnica, da tecnologia e de maneira geral da ciência. A partir daí, já se pode fazer a primeira imagem vital de extinção entre o espírito e a alma, a partir da forma tradicional que se usa o segundo termo. Como explica Michael Inwood na página 141 do seu dicionário, abre aspas, Geist inclui os aspectos mais intelectuais da psique, desde a intuição até o pensamento e a vontade, mas excluindo e contrastando com a alma, o sentimento e etc. Fecha aspas. Em outras palavras, o que Michael Inwood infere a partir dessa distinção que faz no verbete relacionado ao espírito, é que enquanto a alma ocupa funções mais naturais, como o sentir, o espírito ocupa-se das tarefas intelectuais, isto é, das mais racionais da mente humana. Enquanto a alma impele o corpo a agirem em decorrência desses impulsos naturais, como por exemplo, se o corpo padece de fome e a alma é o que fornece ao corpo a consciência desse seu estado de fome, cabe ao espírito oferecer por meio da operação racional e do entendimento os meios para que o corpo consiga saciar sua necessidade de maneira efetiva. Nesse momento, a questão da relação entre espírito, racional e atividade, ação, entra em jogo e para isso é preciso recorrer ao próprio Hegel e ao que ele diz em seu prefácio a fenomenologia do espírito, abre aspas, o todo é somente a essência que se implementa através do seu desenvolvimento, sua natureza consiste justo nisso em ser algo efetivo ou vir a ser de si mesmo, fecha aspas. Daí faz-se o salto que distingue de forma mais precisa a definição utilizada no sistema hegeliano de espírito do restante da tradição. O espírito é saber, mas não somente o saber como posse de um dado conhecimento, mas o saber que realiza coisas com o que sabe. Ele é necessariamente efetivo, ou seja, ele é ao mesmo tempo saber e ação profundamente vinculados. Sobre a relação entre saber e fazer e razão e efetividade, resta ter em mente de forma bem clara e distinta que tipo de uso o Hegel dá para esse termo que tanto aparece em suas obras e parece assumir formas diversas, porque de fato é através da diversidade de produção entre a razão que pensa e a razão que faz e realiza, realizar no sentido de tornar real ou tornar efetivo, é que reside a riqueza do espírito tal como é definido por Hegel. Um outro ponto importante para se chegar a uma boa compreensão do que é esse espírito e a partir daí compreender de forma mais eficaz os seus conceitos está na questão da dialética, que é um termo muitíssimo caro para Hegel. Para isso é preciso fazer uma diferenciação, pois também nisso Hegel decide adotar um sentido bastante particular, bem diverso do utilizado pela tradição filosófica herdeira do platonismo. Quanto neste último, o conceito de dialética diz respeito a uma metodologia de ensino de filosofia, um diálogo de oposição e contradição de ideias, para Hegel temos a dialética como a lógica do real ou uma lógica espiritual, no sentido de ser uma lógica pertencente a esse espírito. É através justamente da oposição entre conflitos na realidade histórica e efetiva e não somente na contradição de ideias, é que se desenvolve a consciência científica, uma vez que a resolução dessas contradições internas do processo racional humano é que permite o desenvolvimento de uma consciência humana superior e mais evoluída se comparar o final desse momento histórico com o início desse momento histórico. A ligação, portanto, entre razão e realidade que produz o que nós chamamos de ciência é apontada por Hegel no prefácio à filosofia do direito quando ele diz que o homem pensa e é no pensamento que procura sua liberdade, página 27 da filosofia do direito. E isso se mostra muito claro quando o filósofo liga o verbo procurar ao pensar, verbo esses que tipicamente implicam a ação concreta e material. Algumas páginas na sequência, Hegel retorna a esse ponto quando menciona que, abre aspas, porque é precisamente fundamento do racional, a filosofia é a inteligência do presente e do real, não a construção de um além que só Deus sabe onde se encontra ou que antes todos nós sabemos onde está, no erro, nos raciocínios parciais e vazios, página 35 da filosofia do direito. Isso faz com que a conjugação entre realidade, pensamento e efetividade se torne muito mais evidente, pois a partir daí é possível inferir que Hegel afirma que não há saber que não tenha partido da subjetividade até se tornar objetivo, assim como não há saber que não tenha partido da objetividade sem que esta tenha se convertido também em subjetividade. Ou seja, a experiência com aquilo que se sabe é sempre parte do processo de saber que conduz o desenvolvimento do espírito. Isso nos permite concluir, portanto, que existe uma relação muito interessante entre a necessidade individual de sobrevivência e desenvolvimento de técnica com relação ao desenvolvimento coletivo e social, algo que é objeto constante de estudo entre os hegelianos. Isso porque justamente o saber age sobre a efetividade tentando solucionar os problemas que envolvem basicamente as necessidades humanas de sobrevivência e isso implica a racionalização do real para transformar o real em algo que seja pelo menos útil à sobrevivência humana. E uma vez que esses métodos se tornam cada vez mais e mais desenvolvidos, eles passam a fazer parte da coletividade e, ao mesmo tempo que essa coletividade aprimora essa técnica, a própria relação entre o coletivo e a técnica aprimora não apenas a técnica, mas também há uma contrapartida em que o próprio coletivo racional se torna cada vez mais aprimorado na sua própria relação com a tecnicidade que ela mesma desenvolve. Obrigado. 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 Obrigado.